Então, nós somos alguém que vai ter sucesso. A pergunta é quando é que nós vamos querer tomar juízo? Quando é que nós vamos querer seguir o básico, seguir a ciência? Se fala tanto em ciência, existem as ciências econômicas. E os brasileiros, alguns políticos brasileiros, alguns economistas brasileiros, não são economistas de verdade, né? Se fossem economistas, seguiriam a ciência econômica. Insistem em fazer novidades, em criar novidades que não funcionam. O Brasil está há 30, 40 anos seguindo nesse caminho que é o governo que tem que ser o driver do crescimento, o governo que vai fazer. São 30 ou 40 anos que um continente todo perdeu a esperança. É a América do Sul. A América do Sul foi tomada, é como se fosse assim. O que os europeus tinham vivido, tinha dado errado lá, o que na Rússia, na China, deu errado. Os brasileiros, argentinos, chilenos, precisaram viver. Vivemos. Já éramos para ter aprendido que esses algoritmos de cooperação social, como os mercados, tudo. Se você criar um bom ambiente de negócio, vem dinheiro do mundo inteiro. E quanto mais dinheiro vier, a lei de economia é muito básica. Um país onde tem muita gente e pouco capital, por exemplo, Índia no passado, China no passado e Brasil, o salário é muito baixo. Um país onde tem pouca gente e muito capital, o fator escasso é mão de obra, os salários são altos. Educação é capital humano. Então, investir em educação, investir em capital humano, ter uma população educada, ter uma população trabalhando, é um negócio extraordinário. Em vez de uma população envolvida em guerra política, guerra política, sendo mobilizada por seu próprio infortúnio. Que é o que aconteceu na América Latina inteira. Quer dizer, a renda per capita desabou na Venezuela, desabou na... A Argentina hoje tem 40% da população na miséria. O país era riquíssimo. Era a terceira ou quarta maior renda per capita do mundo, cem anos atrás. É tão simples ver onde é que está o erro, mas a ideologia impede. O problema da ideologia é isso, é que ela rasga a ciência, joga fora a ciência.